Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que teus filhos hoje e sempre Vivam todos como irmãos Estrela aqui pontos, aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma, o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração, é a prova do perdão Seu manto azul molhinho É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão, me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto, de paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão que abre o coração Do povo brasileiro Fonte de amor e luz, estrela aqui pontos, aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma, o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração, é a prova do perdão Seu manto azul azul aqui É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão, me abra o coração Me ensina a saber Amém Amém